Todos nós queremos vitórias e eu não escondo que não é visível aquilo que a equipa evoluiu e tem produzido não está de acordo com os pontos desde a minha chegada. Mas vejo uma equipa muito mais competitiva, vejo jogadores muito melhores que querem entender o processo de jogo, as nossas ideias, querem nas suas tarefas poder desempenhá-las com mais eficácia a equipa hoje está mais preparada, claramente, mas também é factual que não se tem traduzido em pontos. Jogar contra o Benfica é sempre motivador e sempre difícil, as diferenças são muito grandes, como são mais que visíveis mas o que vai determinar no fundo o resultado final é aquilo que as equipas produzirem dentro do campo. Nós seguramente vamos com a convicção e com a confiança para conquistar pontos, sabendo que é um jogo difícil, que tem o seu grado de dificuldade, mas também temos confiança no processo, nos jogadores e portanto vamos com confiança para obter um bom resultado, que é a conquista de pontos. Jogar contra uma equipa com a qualidade e com a grandeza do Benfica é sempre difícil, portanto nós sabemos a dificuldade que é de afrontar equipas com este poder. De qualquer das maneiras, nós também trabalhamos, nós todos os dias damos o máximo e sinto que os jogadores estão cada vez mais preparados para defrontar equipas com esta capacidade e nesse sentido, esperando dificuldades principalmente pela qualidade do nosso opositor, também temos a convicção e a confiança de que se nós estivermos num dia bom, se nós estivermos num dia fantástico e se o Benfica estiver num dia menos bom a balança pode ficar mais equilibrada e podemos disputar o jogo até o final para obter a conquista de pontos.